Aritana fala mal de Mônica e Marcos diz, você tem uma pontinha de inveja moradores da Baia, Marcos Arter e Aritana Maroni falavam sobre os corpos das pioas de a fazenda, nova chance, na noite deste sábado, 28, a única coisa que ela tem na vida é o seu corpo e o reality, declarou a pioa sobre Mônica Camargo, eu acho que você tem algum problema com corpos, opinou Marcos, não, eu nunca me preocupei, a única coisa que eu não gosto é da minha teta, eu acho engraçado as pessoas se preocuparem tanto, respondeu Aritana, cirurgião plástico então continuou, eu arriscaria dizer que você tem uma pontinha de inveja, soltou, do corpo dela, não, eu nunca teria um corpo de Panicat na minha vida, pontuou a ex-participante de Masterchef, Marcos perguntou de quem a pioa estava falando, já que o assunto era sobre Mônica, de qualquer uma delas, sabe o corpo de quem eu teria, aqui, da Flávia, só, afirmou a chefe, tá louca, vai trocar seis por meia dúzia, alegou o ex-BBB, logo, Aritana justificou que gosta de corpo magro, mas o corpo da Flávia é tipo o meu, por isso, quando você fala essas coisas de bunda, eu falo que eu não quero, finalizou.